o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora galera com mil cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa eu vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse item beleza então pessoal aqui é o seguinte o item está aqui beleza e aqui é as missão que nós tem que fazer certo ali aí obtenha 60 aqui você vai ter que matar 60 play ganhe 15 jogo beleza aqui nós já tá jogando beleza aqui é o time azul contra o vermelho e abra cinco caixas de cristal beleza as caixas de cristal estão na loja aqui beleza aqui ó as caixas de cristal você vai ter que abrir para abrir ela você tem que ter 500 moedas aqui 500 dinheirinho do jogo beleza então galera o jogo é o seguinte já começou aqui eu não sei como que sai daqui é para cá é para cá nós tá numa nave é para cá tá legal acho tem que sair aqui matar a galera beleza deixa eu ver aqui galera pegar minha espada eu sou que time acho que eu sou azul galera aí tem que matar o vermelho é isso mesmo a galera voltei aqui tive que dar uma pausa no vídeo que eu tava vendo o negócio mas voltei então agora nós tem que matar que outro time tá vendo lá lá tem que matar o vermelho aqui beleza matou a lá ajuda beleza então eu não matei ninguém ainda eu ajudei eu vou ter que matar 60 play nós vai ter que ganhar 15 mini jogos aqui beleza tem que ver qual que é o time aqui o time que fizer mais ponto vai ganhar o time tá ganhando aqui o minijogo aqui o cara que eu matar quero matar um pelo menos galera ajuda mas se eu matei alguém matei ninguém sou ruim demais de jogos ela matei ninguém então tem que matar aqui galera matou 60 play ganhou 15 mini jogos e abriu cinco caixas de cristal aquela que eu mostrei você vem aqui resgatar o seu item beleza galera então é isso para quem quiser pegar esse item aí vou tá deixando o link do mapa na descrição desse vídeo beleza galera quem gostou do vídeo aí galerinha deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau